Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Em mais um vídeo da série Brazucas pelo Mundo, o canal traz hoje para vocês todos os jogadores brasileiros que na atual temporada estão em clubes da fase de grupos da Liga dos Campeões da Confederação Africana de Futebol. Confere só! Criada em 1964 com o nome de Copa Africana dos Campeões, a Liga dos Campeões da Confederação Africana de Futebol é a competição de clubes mais prestigiada do futebol africano. Organizada pela Confederação Africana, essa Copa já passou por algumas mudanças ao longo da sua história, mas, no geral, sempre contou com boa parte das equipes vencedoras dos campeonatos nacionais realizados na África. O Awale do Egito é até hoje o maior vencedor da história da Liga dos Campeões Africana. No total, a equipe levou para casa nove troféus. O Zamalek, também do Egito, e o Mazembe do Congo, vem logo em seguida, com cinco títulos cada. Na atual edição da competição, equivalente à temporada 2020-2021, a Liga dos Campeões Africana começou em novembro do ano passado, com um total de 54 equipes. Primeiro, houve uma rodada preliminar, onde 44 delas disputaram 22 vagas para a primeira fase. Cada vaga foi disputada em partida de ida e volta. Já na primeira fase, essas 22 equipes classificadas da preliminar encontraram pela frente outras 10, que, pelo ranqueamento da Confederação, não precisaram passar por essa fase anterior. Sendo assim, um total de 32 clubes disputaram em mais um confronto de ida e volta quais seriam as 16 equipes que fariam parte da fase de grupos. Ao todo, essas 16 equipes foram divididas em quatro grupos com quatro participantes cada. As duas melhores de cada avançam para as quartas de final, prevista para começar no próximo mês de maio. E daí em diante, vai afunilando a competição até chegar à grande final. Falando agora sobre a presença de jogadores brasileiros na Liga dos Campeões Africana, depois de alguns terem disputado a competição nas fases anteriores, apenas cinco sobraram agora na fase de grupos. E o gol de Canela vai te mostrar cada um deles. Ex-promessa do Grêmio e com passagens pela Seleção Brasileira Sub-17, o zagueiro barra volante Gerson está no elenco do Simba, da Tanzânia, atual líder do Grupo A da competição. Aos 28 anos, esse brazuca chegou ao atual clube em junho de 2019, após uma experiência no futebol da Índia. Antes disso, jogou também por clubes como Yamaguchi do Japão, Atenas do Uruguai, Oeste, Red Bull Brasil e Tubarão de Santa Catarina, além do próprio Grêmio, onde foi revelado para o profissional em 2012. Com uma lesão no joelho esquerdo, Gerson não entra em campo desde dezembro, mas seu contrato com o Simba vai até o meio desse ano. Eu tentei entrar em contato com o jogador para saber se mesmo machucado, ele segue inscrito na Liga dos Campeões Africana, mas até o fim do vídeo eu não obtive resposta. Pelo menos, vale o registro do jogador. No elenco do Petro de Luanda, um dos clubes mais tradicionais de Angola, temos um trio de atacantes brasileiros. São eles, Thiago Azulão, Tony e Maicon Leite. Já bastante conhecido no futebol angolano, Thiago Azulão tem 32 anos. Começou sua carreira em 2008 com a camisa do Tom Bense, mas depois rodou por vários clubes, como Gaziantep da Turquia, Guaraní de Divinópolis, Oeste e Boa Esporte, Jorror da Malásia, entre vários outros, até chegar justamente ao Petro de Luanda em 2016. Entre 2019 e 2020, teve uma rápida passagem pelo Olympiacos Nicócia, do Chipre, mas logo voltou para o clube da capital angolana, onde hoje é considerado um ídolo. Na atual temporada da Liga dos Campeões Africana, Thiago Azulão participou de seis jogos e marcou dois gols. Seu clube está na lanterna do Grupo C. Tony é outro que já está há alguns anos no Petro de Luanda. Depois de sair da base do Atlético Mineiro e passar por vários clubes aqui do Brasil, como Tom Bense, Brusque, Paraná, entre outros, chegou ao clube angolano em 2017, e por lá segue até hoje. Na atual temporada da competição africana, Tony participou de cinco jogos e balançou as redes uma vez. Aos 28 anos, seu contrato com o Petro de Luanda vai até a metade de 2022. Por fim, Maicon Leite é aquele mesmo velho conhecido do futebol brasileiro. Depois de vestir a camisa do Amazonas no Campeonato Amazonense, em junho de 2020, ele assinou um contrato válido por dois anos com o clube angolano. Aos 32 anos, Maicon Leite ficou famoso aqui no Brasil, principalmente por suas passagens por Santos e Palmeiras, mas nos últimos anos andou meio longe dos holofotes. Ele ainda não teve a oportunidade de atuar na Liga dos Campeões Africana. Apenas acumula jogos no Campeonato Angolano. E para finalizar essa lista de brasileiros na competição africana, o zagueiro Ricardo Nascimento é um dos principais nomes do Mamelot Sundowns da África do Sul, atual líder do Grupo B da Liga. Revelado na base do Rio Branco de Americana e com passagens por Palmeiras e Figueirense, Ricardo é pouco conhecido aqui no Brasil. Fez praticamente toda a sua carreira no futebol português, até chegar ao clube sul-africano na metade de 2016. E por lá já conquistou três vezes o Campeonato Nacional. Aos 34 anos, já participou de quatro jogos na atual edição da Liga dos Campeões Africana. Tem contrato com o Mamelot Sundowns até junho de 2023. Lembrando, pessoal, que o vencedor dessa competição, provavelmente decidida em julho deste ano, ganhou uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA. Está aí na sua tela a atual classificação da fase de grupos. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. E não esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho